Bom dia, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Bom, como todo mundo sabe, a família aumentou, nós adotamos a florzinha e como ela chegou num dia muito frio, nós não tínhamos o que vestir nela. Ela é muito frienta e assim, filhote, não adianta você ir no pet comprar roupa nova porque perde e custa muito caro roupinha de cachorro, né gente? Então hoje eu vou estar ensinando pra vocês fazer uma roupinha de urgência, tá? Pra aqueles casos assim como o meu que ela chegou de supetão, a gente não tinha o que vestir, tava muito frio, ela tremia de frio, gente, dava até dó. Então eu vou ensinar vocês a fazer roupinha de cachorro com roupas que você não usa mais, tá? Nós vamos utilizar a manga dessas blusas. E se o filhote assim for um pouquinho maior, você pode pegar um tamanho G ou GG que também dá super certo, tá bom? Então vamos começar nossa roupinha de hoje. Hoje vou mandar aqui um beijo pra Flávia Santos que pediu esse vídeo da roupinha de urgência aí pros pets, tá bom, Flávia? Beijoca no coração de vocês todos. Não vai esquecer de deixar meu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, pra gente fazer então uma roupinha meio de urgência pro seu cachorrinho, o que você vai pegar? Você vai ter que ter uma blusa de preferência com uma certa elasticidade que você não use mais. E a gente vai tá usando a manga, tá? Aí você vai tirar as medidas do seu cachorrinho. Se a sua blusa for igual a minha que tem esse punho aqui, você desconta, tá? Então ela vai ter que ser dobrada. Aí sim você vai começar a contar. A florzinha, ela tem 30 centímetros. Então, vou medir com a régua porque minha fita métrica sumiu, viu gente? Eu não sei onde foi parar. Então, nós vamos medir aqui os 30 centímetros, começando aqui do punho. E vamos cortar aqui. Só que nós não vamos cortar reto, nós vamos cortar assim, ó, diagonal, ok? Vamos lá então. Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês poderem ver melhor. Cortou diagonal, agora vai pegar aqui na costura e vai abrir, ó. Vai ajeitar, deixando a costura bem no centro. Aí você vai pegar aqui, ó, vai medir. Tenta vestir no seu cachorrinho pra ver onde é que tá a patinha. A patinha da florzinha tá bem aqui rente com o punho. Aí nós vamos fazer dois picotinhos aqui que é onde vai entrar a patinha. Procure dar um picotinho menor possível porque esse tipo de blusa de lã, ela abre, ó. Faça bem pequenininho porque olha isso. Tamanho que fica. E conforme eu uso, ela vai abrindo cada vez mais. Depois no corpo, se precisar abrir mais, aí abre mais, tá? Vem aqui, faz a mesma coisa do outro lado. Ó. E vamos provar nela então. Olha, gente. E ela ficou uma gracinha de roupinha. E pra esse frio que tá fazendo quebra um super galho. Porque não tem roupinha do tamanho dela aqui na cidade. O que nós encontramos era um pouco maior e era muito, muito, muito caro. Tipo, 40 reais um traquinho de pano desse aqui. Que pra ela não resolve. Ó, ela ainda tá tremendo de frio. Mas daqui a pouco vai esquentar, né, filha? Cachorrinho cresce muito rápido. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês embaixo. Leandro vai erguer ela um pouquinho. Só pra vocês verem como que ficou na parte de baixo. Ó. Deixa eu mostrar aqui, amor. Ó, gente. Não ficou 100%. Porque, como eu falei pra você, a lã, ela vai desfiando. Se vocês tiverem um moletom que tem essa elasticidade, não vai acontecer isso, tá? Ela, na verdade, ela tá com um pouco de medo da roupinha, né, Flor? Mas é isso, gente. Espero que essa roupinha de urgência ajude vocês. Assim como nós resgatamos ela. A gente não tem nenhuma roupinha ainda. Tá muito frio. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá chovendo hoje aqui em Minas. Tá frio, frio, frio. A pipoca tá aqui, ó, debaixo dos cobertores, né, Pipi? Fala oi pro pessoal. Fala, tá muito frio. Aí foi um quebra-galho que eu queria dividir com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto